The new with the old, with the old, with the new Bruce, come on, Bruce, come on A nova escola junto com a bela escola Verdadeira escola, verdadeira escola Uh! De quase já Come on, Bruce, come on Uh! 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 Put my body tight all night Put my body tight all night All night All night All night All night All night Tchau. 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 Tchau.